Pela Tua doce presença neste lugar, Seu Deus, Te louvamos, Senhor Deus, porque é bom Te servir, bom é entoar louvores a Ti, Seu Deus, bom é estar na Tua casa, Seu Deus, Te louvamos, porque o Senhor tem nos feito a cada dia servos vencedores, mesmo sem merecermos, Seu Deus, Te louvamos, porque o amor do Senhor tem sido grande para conosco, Seu Deus, e louvamos ao Teu nome por tudo isso, Senhor, e somos gratos a Ti, Senhor, e dizemos que só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor, louvado e exaltado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos que te veem online, também possam glorificar ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nós adoramos o Teu nome, nós te bendizemos pela comunhão com o Teu Santo Espírito, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és soberano, nós te bendizemos, Senhor, porque breve o Senhor voltará, nós te adoramos por este culto, em glorificação ao Teu Santo Nome, Senhor. Nós te bendizemos pela Tua graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Juntamente com as nossas crianças, intermediárias e adolescentes, estaremos louvando o Senhor com louvor, Ele virá no meio da noite. O noivo vem buscar a noiva amada, Ele vem, a minha mora de Deus além, Ele ressaltará o povo que anda na luz, nos dias, não tem travas de um ser, mas para a igreja brilha, pode existir com o Jesus. Deixa toda a terra, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar, brilhar em todos os Espíritos, Santo de Deus, Nos agosto a encontrar com Jesus. Aquele dia de dia, subirá a descida na luz, e se acordeia de vida ao povo do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada, Ele vem, a minha mora de Deus além, e se acordeia o povo que anda na luz, nos dias, não tem travas de um ser, mas para a igreja brilha, a glória de Deus, deixa toda a terra, deixa brilhar, que nem lá o Espírito Santo brilhar, que nem lá o Espírito Santo brilhar, que nem lá o Espírito Santo brilhar, nos agosto a encontrar com Jesus. Aquele grande dia O milagre em cima é a luz Deixar a velha e ao corpo do Senhor Vida em nosso Espírito Santo E Deus O levando a encontrar Aquele grande dia O milagre em cima é a luz Deixar a velha e ao corpo do Senhor Deixar a velha e ao corpo do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Primeiramente as crianças presentes Estarão orando ao Senhor Amém Obrigado por este dia Obrigado que o Senhor Que o Senhor Derramou Suas cruzes Para nos salvar Obrigado por este dia maravilhoso Que o Senhor possa nos avisar Que o Senhor pode Que o Senhor pode limpar todos os corações Que o Senhor Que nenhum monstrim pode entrar no nosso coração Em nome de Jesus Amém Amém As crianças que estiverem online As crianças que estiverem online Possam orar ao Senhor Que a liberdade Senhor Nós te agradecemos Senhor Nós glorificamos Senhor Tudo o Senhor fez por nós Senhor Nós te agradecemos Porque o Senhor É o Rei dos Reis Senhor Nós te agradecemos Porque um dia O Senhor Pometeu a eternidade Senhor Por nós Senhor Iremos andar nas ruas de ouro Senhor E os cristais Senhor E veremos O nosso Grande Rei Senhor Nós te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Senhor 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 Amém Estaremos glorificando o Senhor Com louvor A paz que tu procuras Amém 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 Que almeja Onde Podes encontrar Aquele Que pôr e morreu Onde é que Está Quem quer te salvar Onde é que Pai a Jesus Que justos Exaltemos Seu nome Nossa Vaz Ele Voltará Aleluia Vaz 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 Estavas a procurar Oh Pai, oh Jesus Que juntos exaltemos, eu ouvi Joga mais, joga mais Ele voltará Oh Pai, oh Jesus Que juntos exaltemos, eu ouvi Joga mais, joga mais Ele voltará Joga mais, joga mais Ele voltará Joga mais, joga mais Joga mais, joga mais Amém 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 Meu coração agradece ao Senhor porque Ele voltou Todo o meu ser fez-me andar em pedras que eu não conhecia Iluminou os Teus pés para que eu não tropezasse Teu coração subiu de alegria quanto em mim Veio morar, fez em mim a vida são Teus Teus Espíritos Colocou o prático novo em Teus lábios Aquele que eu não conhecia, Teus Teus Espíritos E teus conhecê-me É esperma, é esperma, é esperma, é esperma Ele se me enxerga e é esperma Ele se me enxerga, é esperma, é esperma Sobre a vida Os homens voltam sobre a cidade Quando sombordo a me adorais Se deduzais, curador Do meu frio, criador do universo Minha mão está sobre o meu povo Pois eu o tenho escolhido Minha mão poderosa Azul morada em seus corações Rosada em seus corações Minha mão está sobre a cidade Minha mão está sobre o meu povo Minha mão está sobre o meu para vocês E a razão que sobrou, que sobrou, que sobrou. Se ilumina, se ilumina, porque me alegria. E a glória, que nós poderemos levantar, Tua exaltante entre as nações, e Tua, amor, que sobrou. E a glória, que sobrou, que sobrou, que sobrou. Vamos, em reverência à palavra, Segundo Crônicas, capítulo de número 30. Segundo Crônicas 30, a partir do verso 1. Estamos com 24 pontos ligados aqui, mais os irmãos aqui do grupo C, na igreja. Amém? Segundo Crônicas 30, a partir do verso 1, diz assim. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera aconselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isto apareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, Filho de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão do rei da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou a desolação como verdes. Não endureçais agora a vossa serviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servia ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, em vós convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Assé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, essa história é uma história que aconteceu na época do reino do rei Ezequias. Nessa época aqui, Israel era dividida em tribos, como sempre foi. Mas o reino era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. As tribos eram divididas entre esses dois reinos. Esse momento aqui, foi o momento em que o rei Ezequias, ele trouxe novamente a espiritualidade para Israel e Judá. Primeiramente, o nível espiritual, antes do seu reino, estava muito baixo. Israel tinha acabado de ser destruída, invadida pelo rei da Síria. O reino de Judá também não estava lá, grandes coisas. E não se fazia mais cultos a Deus, como nós lemos aqui. O povo não mais celebrava a Páscoa, a tão falada Páscoa, que até hoje, ela é valorizada pelo povo judeu. A Páscoa para o hebreu, nós vamos falar aqui, não é? A importância da Páscoa para eles. Então, não existia sacerdotes mais no templo. O templo estava praticamente fechado, as portas fechadas. Ezequias, quando assume o reino, ele implementa novamente o culto levítico. Ele abre as portas do templo, ali ele chama os levitas para cuidarem do templo, ele faz uma limpeza e agora o povo começa agora a buscar ao Senhor. No verso 3, fala exatamente aqui, olha, Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. As festas anuais estavam sendo ignoradas. O povo não subia mais a Jerusalém para cultuar a Deus, para fazer aquele culto ao Senhor, ir ao templo, adorar ao Senhor. A espiritualidade estava completamente abafada, sufocada. Ninguém mais orava, ninguém mais fazia, guardava sábado, enfim. Não existia nenhuma forma de obediência ao Senhor. E isso é a causa da desolação de Israel nessa época, devido à desobediência, o afastamento do Senhor. E isso fez com que o Senhor permitisse que o rei da Síria invadisse Israel e fizesse aquele arraso. Meus irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, a comemoração da Páscoa para o judeu, ela é algo importante até hoje. Porque a comemoração da Páscoa é o quê? É a comemoração do livramento do povo hebreu ao domínio de quem? De faraó. Ao domínio egípcio. Foi o momento aonde o Senhor tirou com mãos fortes o povo lá do Egito, cativo por 400 anos, milhares de pessoas. Um milagre. Algo que jamais eles poderiam imaginar que pudesse acontecer. primeiro que eles estavam trabalhando como escravos, trazendo benefício para faraó. Essas grandes construções que nós vemos aí, até hoje, essas pirâmides, tudo era feito pelo povo hebreu, de graça, sem receber nada. E o Senhor agora tira o povo das mãos de faraó e coloca o povo a caminho da terra prometida. um grande milagre. Para nós, servos de Deus, nós não comemoramos a Páscoa, mas nós comemoramos também aquilo que era a profecia sobre a Páscoa, que é o mesmo livramento que nós temos tido das garras do príncipe deste mundo, que é o adversário. Nós, como servos de Deus, nós comemoramos também, até hoje, a nossa liberdade de cultuar ao Senhor. A nossa liberdade de poder dizer, Senhor, eu sou grato a Ti pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, pela minha salvação, pela salvação da minha família. Senhor, eu sou grato a Ti pela salvação da igreja dos irmãos aqui em Pâmpano. Isso, para nós, é importante. Nós comemorarmos isso. O comemorar a Páscoa para o hebreu também, era o momento ali, aonde a vida foi preservada, aonde o cordeiro foi sacrificado, o seu sangue foi passado nas portas, nos umbrais, e ali, o julgamento de morte que existia sobre o Egito, não foi o mesmo julgamento sobre o povo de Deus. Aqueles que obedeceram ao Senhor, e que sacrificaram o cordeiro, que o sangue do cordeiro foi passado nas portas. Livramento de vida. Aquilo que foi morte para o Egito, foi bênção para o povo de Deus. e nós também hoje comemoramos a vida em Jesus. Nós como igreja, nós comemoramos também o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Porque nós temos recebido proteção da parte do Senhor. Nós temos recebido livramentos. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, e agora nós temos o controle do Espírito. Nós temos a liberdade de ter comunhão com o Pai, de poder orar ao Senhor em nome de Jesus, de poder clamar pelo poder do sangue de Jesus, e o Senhor proteger, operar milagres, curas, livramentos. Não é isso? Então, para nós também, a comemoração da Páscoa é isso. É nós estarmos aqui bendizendo ao Senhor, pelos feitos do Senhor. No verso 3 fala que não existia nada mais disso. Você já pensou? Como é que pode um povo que viveu debaixo das mãos do Senhor, um povo que viu os milagres, tão patente aos olhos deles, como é que agora eles podem ignorar isso? Como é que a desobediência toma conta do coração do homem? Eles não tinham ali, vamos, não é, sacerdotes, não tinham pastores, para realizarem os cultos. Ninguém subia a Jerusalém mais para comemorar as festas anuais. Meus irmãos, o ir a Jerusalém para o hebreu, para o judeu, para o israelita, é ir cultuar ao Senhor. E para nós também, o ir a Jerusalém é ir ao templo, é ir à casa do Pai, aonde aqui nós iremos receber a proteção da parte do Senhor. Aonde nós iremos ter comunhão, aonde iremos receber a imposição de mãos, aonde você vai poder orar ao Senhor, aonde você vai poder chorar aos pés do Senhor, aonde o Senhor vai falar com você, aonde você será aqui, consolada, confortada, admoestada muitas vezes pelo Senhor, mas você vai ser aqui amada pelo Senhor. Porque nós temos o bom pastor, que é o Senhor Jesus, que cuida do rebanho, que cuida do seu povo, que cuida da igreja, que cuida dos seus. Deus, meus irmãos, tudo isso não existia mais. E hoje, o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações. Porque muitos estão vivendo momentos assim. Momentos aonde não se valoriza mais o culto a Deus. Momentos aonde as pessoas dentro de casa, eles não oram mais ao Senhor. Eles não buscam mais ler a Palavra de Deus. As pessoas estão anulando a operação do Espírito Santo. As pessoas estão deixando como prioridade aquilo que é o ouvir a voz do Senhor. Pessoas não estão se consagrando as suas vidas mais em jejuns, em madrugadas, em momentos devocionais, em momentos aonde você, só você é o Senhor. E nessa noite, o Senhor, Ele nos faz lembrar, não é? Tudo isso. O primeiro amor, eu não existia mais em Israel. Aquela alegria. Porque a Páscoa era isso. A Páscoa, quando o hebreu, o judeu, lhe comemora a Páscoa, ele faz menção de tudo aquilo que o povo passou, tudo aquilo que eles sofreram, mas acima de tudo o sofrimento, eles glorificam o Senhor, porque uma nova vida, uma nova oportunidade, foi dada a eles. Eles foram colocados no caminho rumo à terra prometida. E meus irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele nos faz lembrar disso. Daquele momento que você foi chamado para servir a Ele. O momento que o Senhor te trouxe do mundo, no lamaçal do pecado, quem sabe você estava, não é? Subjugado, sendo dominado pelos vícios, sendo dominado pelo pecado, afastado de Deus, mas hoje você está aqui na presença dEle. Hoje você está aqui. E foi porque Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Foi porque Jesus pagou um alto preço pela minha vida. E se estamos aqui hoje em comunhão, aqui em Jerusalém, na casa do Senhor, é motivo de nós glorificarmos a Ele. E nessa noite eu pergunto, quando foi a última vez que você orou ao Senhor? Quando foi a última vez que você, sozinho, você abriu a sua palavra, e ali você estudou a palavra? Ali você leu um capítulo aonde o Senhor pôde falar grandiosamente ao seu coração. Quando foi a última vez que você fez isso? Que você leu um texto e você falou assim, rapaz, que coisa maravilhosa, não é? Como que a palavra de Deus, ela é viva? Que coisa linda é a palavra de Deus? Como Deus falou comigo hoje? Quanto tempo tem que você não faz isso? Quanto tempo tem que você não consagra a sua vida ao Senhor? Eu estou falando de fazer um jejum. Só você e o Senhor. Sem seu marido saber, sem seu esposo saber, sem a igreja saber, sem ser aquilo que, não é? Aquelas orientações são dadas mensalmente pela igreja. Estou falando um jejum, assim, um dia o Senhor testificou, olha, eu quero que você faça um jejum. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? Que você se derramou? Que você abriu o seu coração ao Senhor de verdade? Você falou, Senhor, eu não tenho ninguém mais, Senhor. Só tenho a Ti. Eu não tenho mais aonde correr, Senhor. Eu não tenho mais para onde ir. Só Tu tens palavra de vida eterna. Quanto tempo tem que você não faz isso? A palavra fala um texto. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas, a alma faminta, até o amargo é doce. Entendeu? Para quem está, não é? Esbanjando, nada. O Senhor pode aqui, o Senhor pode mandar um anjo na sua frente. Você vê o anjo e você não vai crer que aquele é um anjo. Mas, quando você está na luta, você está na prova, quando você está faminto, quando você está carente, quando você está precisando de ouvir um conselho do Senhor, ver as mãos de Deus, até o amargo é doce. até um culto no Zoom, você vai valorizar. Até uma reunião de grupo de assistência, você vai valorizar. Sabe por quê? Porque você sabe que ali o Senhor vai estar presente. Você sabe que ali, o Senhor pode enviar um anjo, e aquele anjo vai ser o motivo da sua alegria, porque Ele vai trazer a resposta da parte do Senhor. Até o amargo é doce. Pense nisso. Estamos vivendo momentos difíceis, mas o Senhor tem aberto portas. Estamos chegando no final de um ano, um ano, falamos hoje, um ano atribulado, conturbado, sem muita coisa para se falar deste ano, um ano praticamente perdido, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem preservado a nossa vida, a nossa família, a nossa fé, a nossa saúde, para a honra e glória do nome do Senhor. E muitas vezes, a gente pergunta, não é? Agora, por quê? Por que que, que, eu vejo famílias sendo abençoadas, eu vejo igrejas sendo, tendo salvações, eu vejo igreja contando experiências, eu vejo irmãos alegres, por que que muitas vezes, eu não vejo isso na minha vida, por que que eu não vejo isso aqui na igreja de Pamp, essa alegria da salvação, vida se convertendo, por quê? Por que que eu não vejo isso perto? Às vezes falta isso, na sua vida. Às vezes não depende só do grupo de sessão orar, às vezes não depende só do pastor orar, da irmã orar, daquela irmã que só ora, aquela irmã que é coluna na igreja, às vezes não depende só dela, a obra é um corpo. E para ter o benefício, nós temos que estar engajados nesse corpo. Nós precisamos estar engajados, fazendo a nossa parte, abrindo o nosso coração para o Senhor, fazendo a nossa busca ao Senhor, orando ao Senhor, se consagrando ao Senhor. Quem sabe o ano que vem, nós vamos poder fazer isso mais, não é? Quem sabe o ano que vem você vai falar, Senhor, olha esse ano em 2021, vai ser um ano diferente. Não é isso? Eu vou me dedicar mais a Ti, eu vou me consagrar mais, eu vou ir mais a Jerusalém, eu vou comemorar as festas, eu vou atender os conselhos do Senhor, e com certeza o Senhor, vai abençoar ainda mais. Porque é isso que nós precisamos, ser gratos ao Senhor. pela porta aberta, não é? Um culto aqui, olha, dois cultos por semana, não é isso? Onde nós tínhamos aqui, vários cultos por semana, tinha domingo aqui, igreja lotada, até lá no corredor, não é? A gente ficava até, Senhor, tem misericórdia, não é? Ficava até com medo da polícia passar, o sábado, não é? Ia levar o pastor sábado, para poder, não é isso? Responder o que está acontecendo. Uma luta. Mas, olha, vamos ser gratos ao Senhor, não é isso? Vamos colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa, não é? Aqui a palavra fala, uns riram deles, não é isso? Quando o rei, o rei Ezequias, viu a situação, quando o rei Ezequias percebeu aonde estava o erro, aonde estava o fracasso do povo, aonde estava a derrota do povo, o que ele fez? Olha, ele decretou, aqui fala assim, e ele fez passar pregão, ele fez um decreto, olha, a partir de agora, não é? Ele foi lá, convocou o reino de Judá, ele convocou Isaéu, olha, a partir de agora, nós vamos comemorar a Páscoa, nós vamos consagrar sacerdotes, nós vamos começar aqui um momento novo em Isaéu. Alguns riram, ah, para quê? Não é? Não faz isso não, rei, está muito bom assim, não é isso? Para quê? Não é isso? Tinha um que está ganhando o semestre, mas estavam perdendo, estavam perdendo, é isso que eles não perceberam, a culpa não era do Senhor, a culpa era deles. E quantos lares estão vivendo assim? Quantos lares, não é? Que estão aqui hoje, que tiveram vidas melhores na presença do Senhor? Quantos lares, quantos servos de Deus, que já tiveram uma experiência íntima com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de poder falar em nome do Senhor, de dar testemunho do poder de Deus, de ver a cura de Deus, quantos aqui, já foram alvos daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque a operação de Deus não tem limite. Mas hoje estão aí, olha, quem sabe, não vou dizer rindo, mas não estão dando ouvidos mais àquilo que o Senhor quer fazer em suas vidas. mas a palavra fala que aqueles que obedeceram o chamado do rei, o convite do rei, e o rei insistiu, e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés, Ebulô, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Porque aqueles poucos que se atentaram, aqueles poucos que foram, sacrificar, aqueles que foram a Jerusalém para celebrar a festa dos Pansásimos, e ali eles viram a glória de Deus. Meus irmãos, então, estamos aqui, não é? Encerrando esse culto, os irmãos de casa, vamos, vamos nos dedicar mais ao Senhor. Vamos deixar o cansaço, vamos deixar a derrota, vamos deixar isso tudo para trás, não é? E vamos agora, a partir de hoje, não vamos esperar 2021, vamos a partir de hoje, vamos nos dedicar mais ao Senhor. Vocês aí, em Houston, Marieta, nós aqui, os irmãos que estão em casa, dos outros grupos, vamos nos dedicar mais ao Senhor. E nós vamos ver. Se nós fizermos prova do Senhor, o Senhor vai nos honrar. E nós vamos ver essa igreja aumentar, não é? não só em número, mas o nível espiritual aumentado, vidas espirituais, vidas falando em línguas estranhas, vidas tendo visões, vidas tendo sonhos, falando em mistérios, profetizando, crendo no Senhor. Meus irmãos, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para nós. Deus não se alegra da mornidão. Deus não se, não, eu não gosto do morno. A palavra fala, o morno vai ser vomitado da boca do Senhor, não é isso? então nós precisamos, olha, a partir de agora, tomar uma definição no Senhor, tomar um rumo nas nossas vidas, falar, Senhor, olha, eu sei que a falha está em mim, não é isso? Eu sei que o erro está em mim, eu sei aonde eu falho, eu sei aonde eu estou errando, mas Senhor, mas de agora para frente vai ser vida nova. eu vou ser mais fiel a ti. Faça isso com o Senhor, e você vai ver como que o Senhor vai te abençoar. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que as mãos do Senhor, novamente, foi sobre Israel, e eles passaram a ter vitórias, eles passaram a ver o livramento do Senhor, e Deus foi com eles. E o Senhor será conosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe, vamos ouvir o louvor, e você vai nesta hora, aonde você estiver, em casa, ou aqui, no seu carro, você vai falar, Senhor, olha, eu quero, eu quero de agora para frente, Senhor, vida nova. Não é isso? Vida nova. Eu vim do Brasil, ou eu nasci aqui, ou eu já moro aqui há muitos anos, eu quero, Senhor, experimentar o teu poder. Eu quero poder, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos, e você vai ver, meu irmão, como que o Senhor vai fazer isso, porque há poder no sangue de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. já cheguei até aqui, eu não posso desistir, tempo, eu não posso desistir, eu não posso desistir, não me derrubar. associei a Cristo, eu não posso desistir, eu não posso desistir, não posso desistir, eu não posso desistir, mas já estão desistindo, até aqui, eu não posso desistir, eu não posso desistir, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 Glorificamos assim o teu nome Por todos os teus feitos Em nome de Jesus Amém 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 até mesmo conformados com aquilo. Mas interessante que em um momento tocava-se uma trombeta e aqueles moradores ficavam desesperados. Meus irmãos, não vamos deixar que isso aconteça, não é isso? Vamos buscar ao Senhor, aquilo que foi pregado, vamos tomar um posicionamento. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tira o comodismo, tira a frieza espiritual da minha vida, da vida do meu lar, da igreja. Tira, Senhor, vamos pagar um preço por isso. Senhor, renova o primeiro amor. Senhor, renova começar na minha vida o primeiro amor, a dedicação, a alegria, a gratidão a Ti. E nós vamos orar, não vamos pagar um preço por isso. E o Senhor vai restabelecer. O Senhor vai, novamente, dar a alguns que estão aí, nessa situação, acomodados, vivendo as suas vidas como um verdadeiro descaso, não levando em consideração aquilo que é a palavra de Deus, não valorizando o amor de Deus pela sua vida. Sabe por quê? A trombeta vai tocar. Independente de mim, de você, eu querendo ou não, porque esse é o projeto de Deus. E o projeto de Deus vai se cumprir. Quando vai ser? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos, mas nós não podemos viver assim, não é? Você não pode viver assim. Se você está dentro dessa situação aqui, olha, vivendo momentos assim na sua vida espiritual, você precisa hoje. Senhor, eu vou colocar em ordem a minha vida. É isso? E o Senhor vai operar. Amém? O Senhor mostrava também uma outra casa. Olha, são dois lares, né? São dois lares. Uma outra casa com os cômodos, alguns em trevas. E apenas um cômodo da casa tinha luz. Eu podia ver que as trevas que havia nos outros cômodos, tentavam invadir o cômodo que tinha luz. É isso mesmo, né? O adversário, ele quer impedir, ele quer entrar no meio entre você e a revelação, entre você e o Senhor. O adversário faz isso. Mas no culto dessa noite, um fio de escarlata envolvia esse cômodo e não deixava as trevas entrar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, não é isso? Jesus pagou um preço. Uma porta se abriu, não é? E nós agora temos acesso direto à eternidade. A palavra de Deus. Amém? Então aqui estão os dons. Vamos colocar de pé. Tem mais um louvor? Amém? 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 Senhor, meu Deus, o que direi deste? Tu és aquele que me amou primeiro. Amém? 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 Inglore o Seu, ordena os pensamentos Teus, e dá-me ao Pai saúde espiritual. Amém. Glória a Deus, aleluia, Santo, Santo é o nome do Senhor, glória a Jesus, amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A minha paz seja convosco. Senhor, vos trouxe mais uma vez, vos arrebanhei e vos conduzi até aqui, para beberdes destas águas, que são saúde para as vossas vidas. Eu vos preparei este banquete, filhinhos, a mesa está posta, servi-vos, alimentai-vos do vosso Deus, participai daquilo que é um mistério que vem da eternidade, que é o corpo do meu filho. O seu sangue vertido na cruz, o Espírito está passeando em vosso meio. Festejai, alegrai-vos, regozijai-vos, porque nesta noite eu renovei em vós a alegria, o valor, a gratidão por tudo aquilo que eu tenho feito por vós e pelas vossas famílias, por vós e pelos vossos trabalhos, pela saúde vossa, pela serenidade que eu tenho deixado sobre vós em momentos de aflição. Isso vem de mim, filhinhos. Por isso, bem dizei, o meu nome é o presente do vosso Deus, para aqueles que me buscam, para aqueles que se achegam a mim e desejam me conhecer, dia após dia, mais e mais. Eis que eu me alegro, porque dois dos meus servos, nos vossos corações, durante este dia, pensaram em não estar aqui. Mas o meu Espírito foi trabalhando e vos convenceu e vós obedecestes e aqui estáis, para ouvir a minha voz e para sentires o renovo que vem com o fogo do meu Espírito Santo, que é derramado em abundância sobre vós nesta noite. Igreja, dai um brado, agradecei o vosso Deus, glorificai o meu nome, porque eu vos renovo na minha presença nesta noite. Odei Canta, Aramahás. O nome do Senhor, glória a Deus. Senhor Deus, bendizemos o teu nome, Senhor, por estes momentos aqui na tua presença, por esta alegria que invade os nossos corações. Por fazermos parte, Senhor, da tua igreja, igreja fiel, igreja que não tem nome, mas que um dia nos acolheu. Nós te bendizemos pela nossa oportunidade, pela nossa salvação. Receba a nossa adoração, nosso louvor a ti, Senhor, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E em teu nome nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces eternas, consolações e os dons, o conforto do Espírito Santo, Senhor e o Senhor derramado sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Os irmãos que estão em casa, não é? Serão assistidos agora pelos diáconos e os obreiros que estão aí participando do culto através do Zoom. Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso próximo culto será sábado, não é? E a semana os grupos vão estar novamente se reunindo para o debate das perguntas, respostas. Amém. E as senhoras estarão reunidas na quarta-feira através do Zoom. A toda a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.